Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Esté Paixão, vamos para mais um vídeo aí do tema do especial da fazendinha pra iniciante, usando sempre as massinhas da Inkyway aqui no canal, e aqui eu vou separar já algumas coisas que a gente vai precisar. Eu separei bolinha de isopor número 25 e número 20, mas gente, se vocês não sabem trabalhar com isopor ainda, não tem problema, podem fazer todo de massa. A questão é que onde eu passar as medidas da bola de isopor com a massa, você vai aumentar um pouquinho mais a quantidade de massa, porque quando secar, essa peça vai encolher bastante sem a bolinha, tá bom? Nas partes que eu passei, tipo a patinha que eu tô fazendo agora, vocês vão usar a quantidade ideal que eu passei aí no vídeo. Mas na parte das bolinhas, vocês colocam sempre um pouquinho a mais, sabendo que vai encolher, porque não tem a bola de isopor, tá bom? Mas o passo a passo é o mesmo. Então, fiz as duas patinhas aqui da galinha, do mesmo jeito que eu fiz lá do patinho, do mesmo jeito. Só que essas aqui eu juntei. Aí agora, eu vou pegar um pouquinho da massa preta, e aí eu tô usando 6 gramas também, que é aquele padrãozinho pra cobrir a bola de isopor. E como eu disse, se você não vai usar a bola, você tem que meio que colocar aí, quase que dobrando essa quantidade de massa, pra ficar uma bola bem maciça, uma bola grandinha, tá bom? Então, aqui eu vou cobrindo, ó, não tem segredo. Trabalhar no começo com isopor é chato mesmo, é difícil, mas é tudo treino, tá bom? A gente precisa, porque o isopor tanto evita da massa encolher muito, ele deixa a peça mais leve, tá bom? E ele dá uma estruturação melhor. Então, gente, vale a pena aprender aí, usar as bolinhas de isopor. Já treina desde o início. Pras asas, eu vou usar aí a mesma quantidade das patinhas, vou colocar na lateral. Lembrando de passar sempre cola, tá bom? E eu sempre repito isso no vídeo, eu vou fazendo direto, mas pode passar cola. Um pontinho só, não precisa muito. Aqui, eu gosto sempre de dar uma afundadinha na parte da patinha, e deixo lá secando, tá vendo? Por isso que é importante a bola de isopor, porque fica leve. Se você não for usar a bola de isopor, faz os pezinhos e deixa secar, pra depois colocar a massa em cima. Porque senão, ela vai afundar. Aqui, ó, do mesmo jeito, a parte branca, eu vou pegar a bolinha de 20. E vou subindo essa massa, pra fazer aquela parte da cabeça da galinha, tá? Se não tiver bola, coloca um pouquinho mais de quantidade de massa aí. E faz esse mesmo formato, faz tipo uma coxinha, depois vai alongando, tá? Vai arredondando. E aqui, você coloca a mão, né, o dedo bem no centro, e vai puxando essa lateral. Que é onde a gente vai encaixar ali na cabeça da galinha. Lembrando que tem que tá seco o corpinho, antes de você colocar a cabeça, tá bom? Pra que não venha ceder, não venha achatar e amassar tudo. Principalmente, se você não for usar a bolinha de isopor. Então, eu fiz isso aqui, e aí, eu já vou posicionar lá em cima, tá? Como eu já tenho uma prática, eu vou colocando logo tudo de uma vez. E aqui, eu vou colocar o arame. O arame galvanizado de sempre, número 18 ou 16, tá? Com uma bolinha de isopor, tem que tá super seco pra você encaixar. E aqui, eu vou, ó, abrir essa massa, marcando aqui um pouquinho, pra ficar aqueles detalhezinhos da galinha. E vou colocar um pouquinho de cola, tá? E vou encaixar. Ó, já deu o formato da galinha, vou dar uma alisadinha. Certo. E aí, eu vou fazer aquele detalhezinho que eu não sei o nome, eu esqueci. Aquela partezinha do... Que fica embaixo do bico, né? Embaixo e em cima. Lembra de espetar um palitinho no corpinho também, e deixar lá no isopor, assim como eu fiz com o porquinho. Porque daí, fica melhor. Ó, se o arame começar a aparecer, você empurra ele pra dentro de novo. E aqui, eu vou pegar o mesmo olhinho que eu tô usando em todos os bichinhos da fazendinha. Reforçando que se você não tem olhinho adesivo, é só esperar secar a peça e pintar uma bolinhazinha preta com tinta acrílica. Fica super bonitinho também. Aqui, ó, vou fazer duas coxinhas bem pequenininhas, dar uma entortadinha. Ó. E pronto. Agora, eu vou pegar o bico, um pouquinho de amarelo, não tem medida certa, porque é bem pequeno mesmo. E vou colar bem aí no centro dos olhinhos, pegando em cima dessa partezinha vermelha. Tá pronta a nossa galinha, super fofinha. E aí, quando secar, é só pintar as bolinhas no corpinho dela, que são os detalhezinhos que a gente faz. E coloca ela na basezinha verde também, pra ficar bonitinha e colocar em cima da caixinha acrílica. Pra finalizar, eu vou colocar aqui a parte de trás, as penas. Também faço tipo um triângulo, né, e vou colar ali, ó, marcando. Do jeitinho que eu fiz a patinha, eu faço na parte de trás. E agora sim, ela tá bem feitinha, bem prontinha. E é só colocar lá pra secar. Depois a gente tira esse palitinho, tá bom? E tá prontinha, tá fofinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de pintar as bolinhas na parte preta, que aí deixa ela bem bonitinha, como eu deixei na capa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.